Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Ele morreu. É, tô de mana full. Tá tranquilo. Mano, o problema é que minha forte e minha SD talvez acabe. Peraí. Ah, Martiti. Ah, achei, achei. Nossa, tomei que esse. Caraca, véi. Tive a Blackjack. Aposto que seus Coins ganham muito dinheiro. Tema de Blackjack. Roleta. Quest Game. High Low. Sem contar com a chance de você ganhar 250 tibia coins, semanalmente. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Melhore seus itens do novo sistema de forja 100% funcional e leve seu personagem a outro patamar. Lute com o temido Marchabal. E uma vez por mês, tente pegar alguns dos itens lendários e secretos que ele guarda no seu tesouro. Se acha que pode enfrentá-lo, crie já a sua conta. Música 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 Agora eu quero que todos os websites aí Também atualizem o negócio Consegui Caralho Boa porra Aí sim Aí sim caralho Muito bom Duas mãos Já foi pro nível 2 rapaziada Beleza, beleza Transforma Nossa, tá feito de vídeo Que isso Aí sim caralho Aí sim porra Já alguém clipa de novo Tô fudido Agora vamos pro próximo Pro bowl Vamos fazer um bowl aqui Meu coração tá acelerado Vem Pro bowl Pou Nossa, passou pro 2 Forme Pou Não tá escuro, Daniel O pessoal tá assistindo aí Caralho Ai, calma aí Mano, eu fiz um bowl também Porra Que isso, cara Transforma É agora É agora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Oh, caralho Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Letra O céu Hoje tem drop sim Hoje tem drop sim Hoje tem drop sim Não se esqueça, eu disse, nunca é tarde para dropar alguma coisa Quase, foi quase Foi quase Mano, eu peguei pote pra caralho aqui, eu peguei quase 300 pote mesmo Ai, ai, mano do céu Mano, eu peguei pote pra caralho aqui, eu peguei quase 300 pote mesmo Vou me montar e vou abrir Bom, 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 chupa Chupa Eu sou foda pra caralho Eu sou foda pra caralho Eu sou foda pra caralho Isso aqui, eu sou foda pra caralho Chupa Blackjack está com caixas bônus Agora sempre que um usuário par de level, ele vai receber chaves de caixa bônus Que podem ser usadas para abrir caixas bônus Existem 6 caixas bônus disponíveis E elas são bloqueadas a cada 20 levels A primeira é disponível a partir do level 1 A segunda a partir do level 20 E as outras do level 40, 60, 80 e 100 Acesse agora, link na descrição Tchau